Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Simon. Eu sou o Simon. Na Ásia. Eu vou falar para vocês um pouco do Acvorado, que é um software que efetua análise e coleta de flow. Esses são alguns pontos que eu vou abordar hoje. Ao final, eu reservei mais ou menos cinco minutinhos para que vocês possam efetuar as perguntas. Antes de falar do software em si, eu gostaria de comparar um pouco os protocolos de monitoramento que a gente tem hoje disponível no mercado. O SNP, que é um protocolo de monitoramento já bem difundido no mercado. Os equestres da informação são requisitados por um client em um determinado tempo pré-fixado. Em contrapartida, o flow é configurado no seu dispositivo e o dispositivo passa a enviar essa informação. Também há um intervalo pré-definido. Geralmente, com a amostragem, essas informações vão conter metadados dos pacotes ou dos frames. Infelizmente, hoje em dia, é um pouco mais difícil implementar justamente porque nós temos poucas possibilidades de projetos open source que efetuem essa análise. Esse aqui seria um interface, o tráfego outgoing, o tráfego saindo de um interface, no qual a gente monitora utilizando o protocolo SNP. A gente vê que a gente carece de informações específicas como ASPF, o AS de destino, o IP destino, o posto de destino, no qual o tráfego está saindo nessa interface. E essa informação a gente consegue obter quando a gente utiliza o flow para monitorar essa interface. Aqui no exemplo, é um tráfego real, é um tráfego de uma interface, no qual eu estou mostrando para vocês o AS de destino do tráfego saindo da interface. É a mesma interface no qual eu mostrei o flow, o tráfego anteriormente. Tive que anonimizar ali os dados de tráfego, porque isso é de uma rede de produção. Hoje existem várias soluções comerciais no mercado. As soluções comerciais, elas trazem algumas vantagens. Elas têm geralmente um setup bem rápido e bem fácil. Elas são riquíssimas ali, têm vários recursos, mas não costumam ser baratas. Elas têm um custo agregado bem alto, geralmente. E não só open source. Inclusive, o Elastflow, que se encontra aqui nessa lista, ele iniciou como um projeto open source, e hoje ele é proprietário, embora ainda tenha uma licença, no qual você pode analisar até 4 mil flows por segundo, somente com uma single instance. Então, você não pode escalar tanto. Aqui a gente tem vários softwares, como o Kentique, que também é muito popular, entre a comunidade. E a gente tem também outras soluções open source, como o Vflow ou o Goflow 2. O Goflow 2, ele é um fork do Goflow. O Goflow, ele foi inicialmente desenvolvido dentro da Cloudflare como um ingestor de flow. Então, ele faz um trabalho, uma parte do trabalho que o Equivorado vai trazer para vocês. As ferramentas open source, elas são grátis, elas são bem flexíveis, porém, elas exigem ali uma montagem, uma configuração que pode ser complexa e levar algum tempo. Exige algum conhecimento do operador de rede de como esses softwares funcionam e de como eles interagem entre si. Aqui na imagem também coloquei alguns exemplos, como o Vflow, que é um software desenvolvido pela Edge, o PMACCT, que também é outro software que, além de Flow, ele fitua vários outros protocolos, ele consegue monitorar utilizando vários outros protocolos. E alguns softwares que são utilizados para análise de Big Data, análise de dados em geral, como o Apache Kafka e o ClickHouse, que eu vou falar um pouco deles para vocês daqui a pouco. Falando do Equivorado. O Equivorado, ele é capaz de ingestar NetFlow, IPFix, SFlow. E já de cara, ele já traz para a gente vários features, como classificação de dados de GeoIP adicionados ao Flow, classificação de IP adicionados à sua informação de Flow, classificação de interface, também ele consegue adicionar tudo isso ao Flow, além de também fazer classificação de site. Então, isso aí, obviamente, tudo é configurável, né? Por trás, o pipeline de dados do Equivorado. Ele utiliza-se do Kafka com ClickHouse. Esse é um destaque bem maduro já, de Data Pipeline, utilizada por várias empresas. A gente consegue armazenar muito dado, utilizando pouquíssimo recurso com esse stack. E de cara, ainda, o Equivorado, ele tem uma interface gráfica para a gente, em um dos componentes que é chamado de console. Isso aí, para mim, no ponto de vista, é uma das maiores vantagens, visto que você não precisa de entender de query languages, como SQL. Você consegue efetuar a sua busca, e escolher o que você quer ver, sem precisar entender de linguagens de queries. As principais vantagens é que ele é grátis, ele é open source, a hospedagem é on-premise, você só precisa se dispor de um hardware, pode ser também uma VM. Ele é altamente performático, vou falar para vocês em seguida agora da performance, foi desenvolvido em Go. E a maior vantagem aqui, principalmente para os operadores de rede, é que ele tem um rápido deploy inicial. Vocês vão conseguir efetuar o deployment em menos de um minuto, utilizando o Docker Compose, ou para aqueles que já contém em sua infraestrutura um cluster de Kafka com um cluster de Kikki House em funcionamento, vocês também podem efetuar o deployment utilizando o Helm Chat, que foi desenvolvido por mim dentro da ASIO. Esse Helm Chat vai facilitar bastante o trabalho de manutenção para vocês, ele já tem vários features, inclusive de monitoramento prontos. Fica bem fácil de fazer esse deployment. Como é que é feito o deployment? Você precisa visitar o repositório do GitHub, depois de visitar a página de releases do repositório do GitHub, basta extrair o arquivo de Docker Compose e digitar Docker Compose Up. Obviamente, isso não isenta você de ler a documentação. Por padrão, tem alguns serviços que vão dentro desse Docker Compose, no qual eu vou explicar para vocês agora, depois da demonstração, como é que efetua essa configuração. Um demo também está disponível nessa URL, demo.aquivorado.net. Como eu falei anteriormente, o Helm Chat está disponível, só que tem a desvantagem que o Helm Chat não faz o deployment do seu cluster de Kafka ou do seu cluster de click house. Então, você precisa ter um cluster de Kafka e um cluster de click house já em produção para conseguir utilizar o Helm Chat. Esse é um videozinho que eu coloquei. Eu tive que acelerar o vídeo duas vezes para não tomar tanto tempo. Ele mostra literalmente o deployment. Eu só baixo o arquivo de Docker Compose, eu extraio o arquivo para o diretório local, digito o comando Docker Compose Up. Como vocês podem ver aqui no meu exemplo, em menos de um minuto, a aplicação já está pronta. Vocês já conseguem ingestar flow. Eu mostro ali através do request HTTP local que a porta 8080 já está disponível para acesso. A porta 8080 é a porta padrão do serviço de console. Esse é o front-end da aplicação. Vocês podem ver que de cara ali a aplicação já no home já traz algumas informações bem importantes, como a proporção de tráfego com IPv4 e IPv6, o seu tráfego geral, as suas top portas de origem, os top talks, né? Quantos flows por segundo você está recebendo, quantos exporters estão enviando flow para a aplicação. E uma coisa bem legal que também a gente consegue ver ali é um RAW, né? Um RAW do último flow recebido. Como vocês podem ver ali, o RAW, ele tem... Ele já está enriquecido. Os dados já estão enriquecidos ali. Você já tem dados como Exported Tenant, Exported Site. Esses dados, eles não vêm para o flow para o padrão. O Intif Provider, por exemplo, a classificação do provedor da interface, o Intif Connectivity, classificação da conectividade dessa interface no qual o flow pertence. Isso aí tudo foi informações adicionadas pelo Equilorado. Dentro da aba de visualização, em Visualize lá em cima, vocês conseguem selecionar entre alguns tipos de gráficos. Aqui eu demonstro para vocês o Staked Areas, no qual a gente está verificando o tráfego de uma interface que é classificada como externa. A gente está verificando exatamente quais são os AS de origem que estão trazendo o tráfego para a sua rede nessas interfaces classificadas como externa. Aqui é basicamente o mesmo filtro, só que a gente consegue ainda ir mais um pouco além do filtro, a gente consegue filtrar por um provider em específico. Aqui eu coloquei o Provider Code somente como exemplo. Esse dado ali do Provider ele foi adicionado durante a ingestão do Flow. Ele foi enriquecido durante a ingestão do Flow. Vocês também têm outros tipos de gráficos como Line Graphs. E no exemplo aqui eu só mudei a dimensão para mostrar que é possível ter outras dimensões também. Vocês vão ter dezenas de opções de dimensões ali no Equilorado. E aqui no exemplo eu coloquei o Ether Type que mostra a proporção de tráfego IPv4 contra o tráfego IPv6 entre outras coisas. A gente também tem um gráfico Sunk que vai mostrar a proporção no caso aqui é do Average. Entre todas as dimensões selecionadas obviamente com os filtros que estão ali aplicados. Agora a gente está usando o filtro somente que for o tráfego em que a interface está classificada como outro externo. A gente tem Source AS ou Provider Connectivity ou Source Port. Aqui é um exemplo em que é bom ver que a gente consegue ter outros tipos de connectivity type a gente tem Transit a gente tem IEX aqui no exemplo mas pode ter o que você bem quiser da forma que você classificar se você classificar suas interfaces de P&I ou suas interfaces internas do seu core etc. Você pode ter a classificação que você bem desejar aqui dentro dos seus flows. falando um pouco de performance esse software aqui foi desenvolvido pela Free e o principal developer dele é o Vincent Bernard ele publicou alguns números para a gente no ambiente de produção deles eles tem uma máquina com um tele de disco 64 GB de RAM e 24 V CPU que ingesta em média 100 mil flows por segundo isso aí é um número considerável até de flows por segundo lá eles conseguem ter 5 anos de dados com uma máquina desse tamanho obviamente que os dados são somarizados com o tempo dados como IP e portas eles são removidos isso aí é configurável por padrão o Equivorado ele só mantém dados de IPs e portas por 15 dias justamente para evitar gastar muito storage do seu cluster de click house mas como eu falei você consegue configurar isso para o tempo que você quiser se você achar que está gastando muito storage você pode diminuir para uma semana ou até para um dia essa granularidade do dado ou inclusive aumentar se for algo que você precisa se você precisa de dado granular por mais tempo essa configuração é válido salientar que ela é bem simples ela é um IEM com um MAP entre dois campos é um intervalo e o TTL então é algo bem simples eu vou falar um pouco para vocês do serviço que efetua esse ajuste já já falando na performance dentro de um cluster de Kubernetes eu fiz um POC utilizando um cluster de Kubernetes em esse POC eu coloquei somente um pod sem auto scale com dois mil flows por segundo a ingestão mil flows do tipo net flow e mil flows do tipo s flow o inlet que é um dos componentes principais do arquivorado ele consumiu entre 1 e 1.4 giga de RAM em pico para ter ali a ingestão de dois mil flows por segundo e a gente usou entre 0,3 e 0,4 CPU do nosso cluster de Kubernetes então a gente pode ver que a aplicação é altamente performática e bem escalável e as configurações elas são complexas? não porém para efetuar o deployment no seu ambiente de produção algumas coisas precisam ser feitas por padrão naquele docking que eu demonstrei anteriormente ele vem com o serviço de demo de demonstração onde ele injeta alguns dados dummy alguns dados de exemplo para você conseguir ter um explorar a ferramenta já out of box então de cara você precisa remover esse serviço você precisa remover toda e qualquer referência ao demo exporter no arquivo arquivorado.yemo você precisa também remover tudo que for referência ao arquivorado traço exporter no docker compose.yemo obviamente para efetuar as classificações você precisa de algum padrão alguma coisa e o arquivorado ele se alavanca de expressões regulares aqui eu vou deixar uma dica para vocês vocês podem utilizar o chat GPT para poder fazer expressões regulares vocês colocam ali os padrões das inscrições das interfaces de vocês os padrões dos host names dos dispositivos e pede para o chat GPT criar a expressão regular que ele consegue extrair aquilo ali para vocês como é que é efetuado as classificações alguns arquivos são necessários que você altere ele com suas configurações dentro da parte de config um dos principais dele é o arquivo do inlet o arquivo inlet.yemo o arquivo o arquivo o lado utiliza a cnip para poder pegar os dados das suas interfaces como velocidade e descriptions então você precisa configurar suas comunidades a cnip além disso você vai precisar configurar as expressões regulares no interface classifiers e no exporter classifiers o arquivo o lado tem um outro componente dentro do inlet que é bem importante que é o bmp para quem utiliza netflow ou ipfix os dados de bgp podem não estar presentes no flow geralmente não estão então a gente precisa enriquecer adicionar esses dados posteriormente o arquivo ele utiliza bmp para adicionar não só dados como aspf como com units bgps aos seus flows assim você consegue fazer filtros e visualizar os aspfs do seu tráfego um outro arquivo bem legal é o arquivo arquivo no qual você consegue configurar as networks e os ASNs com os nomes e os roles que você quiser de repente você tem ASNs no qual você gostaria de manter um nome definido por você ou um conjunto de ASNs no qual você quer um nome estático você consegue fazer isso além de também criar suas redes por exemplo se você tem subredes com escopos bem definidos como subredes para bng subredes da sua rede core subredes das suas bordas dos seus clientes você consegue definir esses roles esses names aqui para posteriormente no console você conseguir efetuar filtros para pesquisar pelo tráfego específico dessas subredes isso aí facilita bastante na hora de visualizar o tráfego por último uma outra coisa que é necessário configurar tanto pode ser no arquivo de Docker Composer você pode criar um arquivo de environment dentro do seu Docker é o account adi ou license kit da MaxMind até a versão 1.7.0 o Equivorado utilizava-se da database da MaxMind como serviço de geolocalizações a partir da versão 1.9.0 esse passo não é mais necessário visto que o Equivorado agora se utiliza da API da IPINFO e a IPINFO disponibilizou uma chave de API para ser utilizada com a aplicação então esse passo agora torna-se opcional somente se você estiver utilizando versões anteriores a 1.9.0 que ela é obrigatória beleza eu configurei tudo isso mas mesmo assim eu estou tendo problema agora eu vou recomendar a você que leia a seção de configuração da documentação essa configuração ela é bem rica ela contém vários passos inclusive contém vários outros features no qual eu não mencionei aqui devido a impossibilidade do tempo também lá na seção de documentação tem uma seção de troubleshoot na seção de troubleshoot vai ter vários casos de problemas no qual a comunidade passou e já resolveu então lá tem essa documentação do Equivorado é riquíssima em detalhes recomendo vocês a darem uma olhadinha antes de fazer o depoimento da aplicação falando um pouco do funcionamento do Equivorado o Equivorado tem três principais serviços tem três principais pods ou containers o primeiro deles é o Inlet já falei deles para vocês o Inlet ele recebe enriquece o flow e envia esse flow para o Kafka só que ele não faz só isso ele também ele faz o puller de SNP ou seja ele obtém os dados de SNP dos seus dispositivos ele também consulta as data bases de GeoIP enriquece esses logs além disso ele também tem um módulo de BMP que enriquece adicionando os dados de BGP e efetua as classificações ou seja os logs já são enviados para o Kafka praticamente enriquecidos tem um console que é a interface gráfica e por fim o componente que eu ainda não falei com vocês que é o WorkStrator esse é um componente que vai lidar com a configuração do ClickHouse e lidar com a configuração do Kafka então quando você altera por exemplo a configuração de retenção do Raw Logs que é aquele log que vai ter IP e porta é o WorkStrator que lida com o ClickHouse que configura as tables e mantém elas atualizadas para que você consiga efetuar essas queries para o Equivorado existir ele se alavanca de vários serviços de vários projetos open sources um dos principais projetos open sources é o GoFlow 2 o Inlet a parte de gestão de logs ele é altamente inspirado no GoFlow 2 embora não seja 100% reutilizado e tem vários outros projetos se vocês quiserem contribuir com o Equivorado como todo é interessante que vocês dêem uma olhadinha nesses projetos open sources o Prometheus GoClient que fornece ali para a gente um endpoint de cada ATP para que você possa fazer scraping utilizando o seu Prometheus o Cobra que é um CLI todas as aplicações elas têm um CLI a interface gráfica utilizando essa stack web aí com o Vue.js e obviamente o projeto como todo se alavanca da parte cáfrica com o ClickHouse alguém precisa monitorar o monitoramento alguém precisa monitorar o Equivorado para isso o Equivorado ele se dispõe de um endpoint HTTP no qual você pode monitorar utilizando o Prometheus vocês vão notar que esse endpoint é riquíssimo em métricas vou falar algumas das métricas a seguir com vocês para quem for utilizar o Realm Template os annotations que são necessários para você conseguir monitorar utilizar o seu endpoint de métricas no seu Kubernetes já estão incluídos nesse Realm Template além disso eu também disponibilizei junto com esse Realm Template um link para um dashboard público do Grafana no qual você consegue importar e já vai ter lá todos os gráficos que são necessários para verificar a performance da sua aplicação dentre as principais métricas vocês vão conseguir ver métricas bem importantes como por exemplo se está dando algum flow flow erro com um erro em detalhes vocês vão conseguir ver o flow receiver por exporter por router por switch o flow for order por exporter vocês vão conseguir ver a diferença entre a quantidade de flows que você recebe e a quantidade de flows que você faz e o for order para o Kafka efetivamente e o flow decoder por protocol que pode ser netflow, sflow ou ipfix além disso você consegue ver dentro do netflow e dentro do sflow ainda o por tipo porque os flows tem subtipos e o tráfego no geral eu não vou falar todas as métricas porque são muitas mas vocês vão ter muitas métricas ainda ali relacionadas a geo ip métricas relacionadas ao Kafka e métricas relacionadas a partir de bmp de routing isso aí vai facilitar bastante também no troubleshooting caso vocês tenham algum erro durante o depoimento da aplicação eu deixei aqui uma sessão de bônus para vocês ainda é possível você fazer uma detecção do ataque de DDoS utilizando o arquivorado como a aplicação funciona extremamente rápido o flow se torna consumível bem rápido para você em poucos segundos você vai conseguir consumir esses dados do seu click house então você consegue fazer a detecção do ataque de DDoS infelizmente dentro do console a gente ainda não tem um feature dentro do arquivorado como um todo para efetuar buscas desse tipo mas a gente consegue entrar de repente no click house e fazer isso manual ou se você tem algum conhecimento de programação utilizando um python ou um gol você consegue se alavancar disso para efetuar mitigação e detecção e ataque de DDoS nesse exemplo aqui de query no click house a gente consegue ver que tudo que for de tráfego com mais de 50 origens de IP ou mais de 10 países que tiver mais de 200 megas por IP de destino por porta de origem por protocolo quantidade de flows quantidade de origens de países e tráfego UDP então isso aí geralmente na rede de muitos de nós significa que é um ataque no mais é isso pessoal obrigado pelo tempo de vocês alguma dúvida? Douglas? Douglas? Obrigado Eu tenho a minha dúvida talvez seja mais do ponto de vista do deploy dele da escala horizontal porque esforço computacional para análise de flow é sempre um um problema e pelo que eu pude entender boa parte do esforço computacional está no no inlet ali né? Sim um outro problema bem difícil é você colocar esse geralmente a gente não vai falar da Quentique por exemplo que tem que levar tudo para a nuvem e é sempre um problema que tem NAT isso está na tua rede de gerência você consegue imaginar um cenário onde eu tenha um um recurso computacional pequeno perto do teu do teu PED de internet fazendo esse pré-processamento até um nível baixo computacional e daí então mandando para o Kafka é possível isso essa distribuição horizontal? Você consegue sim efetuar o deployment da stack do Akivorad que utiliza pouquíssimos recursos ali perto de onde você quiser e utilizar o Kafka que o click housing é totalmente remoto não tem problema Interessante Legal Muito obrigado Leonardo da Seaborn Você apresentou ali uma ideia de plataforma de tipo de equipamento que suportaria uma quantidade de flows mas no testes e no dia a dia que tipo de hardware que um provedor poderia já poder pensar como isso aqui dá para mim olhando o dia a dia de um provedor médio pequeno que tipo de hardware ele já poderia conseguir começar a usar a solução É uma pergunta 3 CPU em pico então os recursos a parte da stack que é mais recurso intensivo é justamente a parte do data pipeline que é o Kafka e o click house eu acredito que se você tiver uma máquina com 32 gigas de RAM e 500 gigas de disco para quem tem pouco até menos para quem tem pouco flow acredito que seja suficiente sim para efetuar e já começar um depoimento bem legal acredito que é isso pessoal obrigado pelo tempo de vocês